E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AWP Asimov, ela vale uma grana legal. E pra participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever aí no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Asimov e o seu trade link do lado. E se você puder compartilhar esse vídeo com um amigo, vai me ajudar bastante. E ó, uma dica do salão, assiste esse vídeo até o final, porque o título e a thumb desse vídeo não são do começo dele, é lá do finalzinho, mas o vídeo tá muito legal e vale a pena você assistir até o final. Vamos lá pro vídeo. Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui para tentarmos conseguir uma luva nova. Essa é a meta do vídeo de hoje, conseguir uma luvinha muito top nova no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo e comenta também sugestões de próximos vídeos pra eu fazer aqui no canal. Tô com 700 dólares e 744 bônus points pra abrirmos muitas caixas. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, tem o meu novo cupom promocional que te dá de presente 25% de bônus no depósito. É só você clicar aqui no botãozinho verde e vai abrir essa página. Você utiliza o código promocional SAULO72, ele vai te dar 25% de bônus no depósito, independente do valor que você depositar. Você pode depositar 1 milhão de dólares que você vai ganhar 25% de bônus no seu depósito. Aí você clica aqui em adicionar fundos a conta se você quiser depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por banco online ou boleto bancário, você clica em via de 2AP, seleciona o método que você quer depositar e utiliza o cupom do SAULO72 aqui embaixo da mesma maneira que você vai ganhar os 25% de bônus. Depois que você utilizar os cupons do SAULO72, vai entrar o seu crédito e aí você volta nessa página aqui, porque ao invés de bônus do código 25%, quando você colocar o SAULO72, vai aparecer o código promocional que já foi usado. Depois disso você está elegível a participar do sorteio mensal. E esse sorteio mensal dá simplesmente histórico, é o maior de todos. É uma faca de R$2.800. Para participar é só você utilizar o cupom do SAULO no csgo.net e mandar a print que está aí no formulário. É uma carambite autotrônica no valor de R$2.800. Então vamos lá abrir as caixinhas agora. Temos caixa nova, temos a caixa Spring Rabbit. Legal, legal, legal. Estamos com R$700 e R$744 bônus points. Vamos começar aqui, 5 caixinhas do Fallen, né? Já virou padrão, padrãozinho aqui. Tomara que venha uma faquinha ou uma luva. Essa é a meta. Não. Veio uma USP que eu confirmei de uma cábula de esporte. Hum... P90 Asimov, é, não deu muito bom não. Eu vou pegar essa AWP Asimov para sortear para vocês no vídeo de hoje. Para participar do sorteio dessa Alp Asimov no valor de R$40, É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Asimov, exatamente como está escrito aqui, ó. E deixar o seu trade link do lado. Se você puder também, compartilhe esse vídeo para um amigo para ajudar o saulão. Daqui uma semana eu vou sortear essa Asimov para vocês. Já vou até, ó, solicitar ela para o meu inventário. Ainda temos mais bônus points. Vamos abrir a caixa do Code Zera com esses outros bônus points. Dá para a gente abrir 4 vezes a caixa do Code. Tomara que venha a Crambit Lory, mano. Ou a Desertable Blaze, que eu quero uma Blaze. Mais uma Blaze, no caso, né? Hum... Veio faca, veio a... Falcon Knife Slaughter. E veio a Alp Boom também, essa Alp Boom é legal. E veio a Kid Hatton. Tá, mas não interessa essas skins no vídeo de hoje para a gente, porque hoje estamos atrás da luvinha. Então vamos começar aqui a abrir caixas de luva. Primeira caixinha de luva. Uh, lala, tomara que venha uma luva da hora, mano. Primeirinha. A Turtle é legal. A Turtle é legal e pode valer uma grana sim, mas não é ela que a gente está aqui. Oxi! 368 dólares. Deu muito bom. Vamos lá, mais uma. Vamos deixar ela guardadinha ali. Tomara que venha uma King Snake Minimal Year. Eu quero muito uma... Paranavícios. Mano, se Paranavícios era GGW... Opa, mas deu bom também a MotoGlobe Eclipse. 339. 100 dólares de lucro. 110 dólares de lucro. Vamos lá, mais uma. King Snake... Opa! Caramba! A caixa de luva hoje está muito boa. A caixa de luva hoje está espetacular. 230. É. 4 dólares de lucro. 5 dólares de lucro. Tá bom. Vamos lá, mais uma. A gente está aproveitando hoje, até. Hum, agora... Agora deu ruim demais. Overfake. É muito sentido. Tá, vendi. Vou abrir mais uma. Dorson para vir uma vice, uma Pandora. Nossa, se viesse a Pandora, ia ser louco. Paranapol. Paranapol. Tá bom, mas essa Eclipse aí é 300 dólares, correto? 340 dólares. Isso mesmo. Vou fazer o seguinte. Estou vendo que eu vou ter que buscar essa luvinha na marra, mano. Duas caixas do device vêm de 255 dólares. Se eu vender todas essas luvas, dá 1.281 dólares. Tivemos um profite maneiro aí nessa caixinha de luva, hein? E se eu colocar essas luvas no contrato, temos 5 mil dólares. Tipo, pode vir uma skin de até 5 mil dólares. Mas eu acho que não vai dar para comer, meu Deus, fez. Eu não quero ver. Sério, eu estou cagado de medo nesse exato momento. Eu fiz um contrato de 1.300 dólares, mano. Adriano, conta para mim. Deu bom ou deu ruim, Adriano? Não. Vamos ver se chegou a skin de vocês. A Alpesimov bem desgastada vale 261 reais. Mano, eu estou muito triste. Eu fiz um contrato absurdo sem querer. Tipo, sem querer não. Porque eu cliquei para fazer. Mas na minha cabeça ia aparecer. Não dá para fazer. Mas não foi isso que aconteceu. Mano, vou vender. Vou voltar aqui na caixa de luva. E vou abrir duas caixas de luva ao mesmo tempo. Veio a Kingsnake. Por favor, Kingsnake. Venha muito boa. 400 dólares. Mano, deixa eu dar uma conferida se 400 dólares ela vem. Vem pelo menos field tested. Pode vir field tested. E ela field tested não é feia, mano. Eu vou pegar essa Kingsnake porque ela é sim uma luva legal. Vamos abrir mais uma caixa de luva. Será que deu para a gente abrir 10 caixas de luva? Não, 10 acho que não. Deve ter aberto umas 8. Deide. Oh, dá para vender e abrir mais uma. Vamos lá. Estou abrindo várias caixas de luva. O editor está colocando aí na tela quantas caixas de luva eu já abri. Eu não sei se cabe. Ah, agora deu ruim. Deixa eu conferir aqui. Eu vou solicitar essa Kingsnake para mim, mano. 395 dólares. Luvinha pode vir top, mano. Essa luvinha pode vir top demais. Abrimos 9 caixas de luva. Eu poderia ter tentado completar 10, mano. Só que daí eu teria que vender a Kingsnake. Eu estou bem de boa de vender a Kingsnake porque é uma luva que eu quero. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou abrir a Magic. Dá para abrir a Magic duas vezes. Vai dar praticamente dinheiro todo o que eu tenho. Olha, ganharam uma Wildfire na caixa da Valve, mano. Aqui no CSGO, né? Na caixa do CSGO e no CSGO. Aí, deu ruim. Agora deu ruim. Dá para abrir. Dá para vender as duas e abrir mais uma. Vai no modo rápido. 32 dólares. O que dava para fazer com 32 dólares? Duas caixas do Saulinho. Vamos ver aqui na Steam se chegou uma nova notificação de troca. Ela veio testada em campo e vale 2.176 reais. Da hora. Vamos só dar uma conferida no float dela. Ver no inventário. Vamos tentar ver o float dessa luvinha, mano. Get float. 0.33. Não é um float muito bom, não. Muito pelo contrário. É um float bem ruim. Mas vamos ver a luvinha lá dentro do jogo. Vamos ver como é que ela está. Se ela estiver bonitinha, dá até para aceitar ela e pegar. Porque, às vezes, vale a pena voltar ela para o site. Porque eu quero uma Kingsnake bonita. Eu não quero uma Kingsnake mais ou menos. Porque é muito difícil de vender uma luva meio feinha, tá ligado? É, não é uma luva feia. Mas também não é uma luva bonita, bonita, bonita. A Alpe de vocês. A Alpe Azimov. Muito linda. Para participar, vocês já sabem. É só você deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Comentar a hashtag Azimov. O seu trade link do lado. Ativar o sininho de notificações. E compartilhar esse vídeo com um amigo, se você puder. É, e daqui uma semana eu vou sortear essa Alpezinha aí nos comentários, mano. Vale a pena. Estou indeciso, mas vou decidir isso mais tarde. Vou decidir isso mais tarde. Vou deixar ela aqui quietinha. É, vou voltar ela lá para o site, mas vou deixar ela guardadinha. Se eu não me engano, eu tenho um dinheirinho aqui para abrir umas caixas na Valve, mano. Eu tenho, deixa eu ver quantos, 161 reais. Dá para tentar fazer umas loucurinhas aqui, hein. Comprei 10, sem galera, para ter comprado 15. Mas tá bom, vamos lá. Vamos abrir 10 e depois a gente compra mais 5 chaves. Tem faquinha, está gravando, está gravando, está gravando. Veio uma cabra. Por favor, por favor. Faquinha, faquinha, faquinha. Vou tacar. Vamos lá. Outra K. Mano, eu vou sortear essas AK tudo aí nos comentários. Todo mundo que está comentando a hashtag Asimov pode ganhar de presente uma AK dessa. E porra, só vem AK? Se vier outra AK, eu desisto. Ah, bom. É, é pior, né. AK é melhor. Devia ter pedido para vir AK mesmo. Pode vir AK. Agora vai vir mais uma fama. Você fica vendo, é tudo 3. Podia vir 3 facas também, né. Gay bem desgraçado. É, não. No modo rápido. Veio uma desgraça de uma faca. Mas, tipo, foi no modo rápido. Eu buguei. Buguei. Aqui veio uma faca. Em 15 caixas veio uma faca. 356 reais. Tipo, valeu muito a pena. Mas eu estou sem reação. Porque, tipo, foi no modo rápido. Eu buguei. Eu fiz isso aqui, ó. Eu cliquei, pá, pá, fechar. Aí, tipo, apareceu a faca aqui. Eu fiquei... Como assim? Foi da hora, mano. Eu estou feliz. Só que eu estou meio... O ativo... Como assim? Aconteceu isso de verdade? Me belice para ver se eu estou sonhando. Em 7 caixas veio uma faca? Você é louco? Que absurdo. Nossa. Eu estou bugado. Eu estou bugado. Se tiver mais uma faca, eu bugo mais ainda. Mas é muito difícil ver outra faca. A última caixa aí das 15 que a gente está abrindo... Eu mando uma mensagem finalizada. Vamos ver. Não, AK. Mano, eu vou dar essas AKs todas para vocês. E a gente conseguiu, em 7 caixas, ganhar uma faca. Buguei. Buguei de coração. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Conseguimos aqui uma faca. Conseguimos a WP do sorteio de vocês. Mano, eu estou literalmente bugado. Porque, mano, podia ter vindo umas facas absurdas. Veio, tipo, uma das piores. Mas tá bom. Tá valendo. Já, tipo, ganhei a faca. Não estou reclamando. Mas, tipo, podia ter vindo uma talon, mano. Então, mano, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho de notificações. E compartilha esse vídeo para um amigo. Para ajudar o Saulão. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Tchau, tchau.